Olá, eu sou a Erika da EPS Corretora de Seguros e hoje eu vou falar para vocês sobre o Bradesco Saúde. O Bradesco Saúde, ele é um seguro saúde, onde além do segurado ter o benefício de ir na rede referenciada, ele pode no particular pagar, pegar o recibo ou a nota fiscal e solicitar o reembolso para a seguradora. Ele é um plano empresarial com no mínimo três vidas. Nós temos atendimento nos melhores hospitais do país, Ciro-Libanês, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Hospital Samaritano, Hospital do Coração, no melhor laboratório que é o Fleury. Temos salas VIPs dentro dos melhores hospitais do Ciro-Libanês e do Albert Einstein, que são alas especiais só para os nossos segurados. O Bradesco Saúde é o único que cobre todos os tipos de transplante, tanto as despesas do doador do órgão quanto do receptor do órgão. Temos importação de medicação do exterior, temos também um certificado de acreditação, que o Bradesco Saúde se enquadra nos padrões internacionais de excelência, e a remoção interhospitalar. Nós podemos contratar uma terceirizada, remover num hospital em Campo Grande e levar para um hospital em São Paulo, caso o paciente corra risco de vida. Cote o Bradesco Saúde conosco! Tchau! Tchau! Tchau!